Meu nome é Ivani Grepe, e este é meu testemunho. No demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo. Efésios 6, 10 a 11. Prefácio. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. 21 anos atrás, um pastor missionário do Brasil, seu nome Alexandre Opermander, visitou a gráfica Pyramid, que pertencia aos meus pais, em Kissimmee, Flórida. Deus usou esse evento casual, uma simples encomenda de cartão de visitas, para nos libertar de gerações de práticas ocultas. Este é um resumo do que a minha família e eu passamos durante décadas de enganos por Satanás, através da prática do Espiritismo. Meus pais, irmãs e irmãs e eu nascemos no Brasil. Nossos antepassados europeus trouxeram com eles ao mundo novo, crenças e rituais ocultas, praticados durante gerações antes deles. Eu me tornei uma média espírita da quarta geração no Brasil. Os avós paternos do meu pai vieram da Itália. Sua avó siciliana era uma curandeira que usava pações, ervas e encantamentos para curar doenças, bem como danos espirituais causados por maldições e mal-olhado. O pai do meu pai tinha fortes habilidades psíquicas. Quando o menino, ele alertou seus pais sobre uma raposa que tinha matado todos os porquinhos do chiqueiro. Mas quando seus pais foram verificar, os porquinhos mamavam intactos ao lado da porca. Mais tarde, a cena repetiu. No entanto, desta vez, a família testemunhou a raposa em fuga com o porquinho pendurado em sua mandíbula. Depois de ter matado toda a ninhada, como meu avô previu. Uma das visões do meu avô até salvou a vida de um homem que desapareceu depois que seu cavalo voltou para casa sozinho. Ele descreveu com precisão a área onde ficou ferido depois que uma cascavel assustou seu cavalo. Os antepassados da minha mãe emigraram para o Brasil da Espanha. Todos praticavam espiritismo. Minha bisavó, avó e avô, maternos, eram médios. Familiares, vizinhos e amigos traziam seus filhos doentes à casa deles para serem benzidos ou para receber passes de energia espiritual. As curas incluíam problemas espirituais, febre, mal-olhado e até mesmo vermes intestinais. Chás, banho de defesa, defumação e velas acesas em homenagem a guias espirituais e anjos da guarda era recomendado para ajudar nas curas. O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec era nossa Bíblia. Este educador francês, nos anos 1800, codificou o Espiritismo. Uma de suas missões foi esclarecer os ensinamentos de Jesus incorretamente traduzidos na Bíblia. Nós acreditávamos em reencarnação e vivíamos em comunhão com espíritos em relação ao mundo corpóreo, através da mantra de Kardec. Nascer, morrer. Renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nós dizíamos que éramos católicos, mas apenas para fins tradicionais, como casamentos, batismo de criança e missas de sétimo dia para os mortos. Na realidade, nós rejeitávamos a religião tradicional e não acreditávamos no céu ou no inferno. Crentes que iam de porta a porta para evangelizar não eram bem-vindos. Quando eles paravam no nosso portão, batendo palmas, anunciando sua presença, eram desprezados. Quando voltei para viver no Brasil com 14 anos, fui doutrinada em um templo de Umbanda, onde comecei meu desenvolvimento médio. Até a idade de 38 anos, quando eu conheci o pastor brasileiro nos Estados Unidos, nunca tinha lido a Bíblia antes. Muito menos ouvido falar sobre a salvação eterna em Jesus Cristo. Nós não éramos malignos. Nós realmente acreditávamos que a comunicação com os Espíritos vinha de Deus e nossas habilidades psíquicas um tom dele. Parte 1 Entre ti, senão achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agondeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10 a 11 Tenho 5 anos de idade. Mais uma vez sou despertada de um sono inocente. O tipo de sono que só as crianças experimentam. Com olhos arregalhados, olho para um mar de escuridão profunda. No vazio, alguém ou algo está pairando perto do nosso sofá-cama, observando furiosamente. O medo arranha meu coração. Um calafrio percorre todo o meu corpo. Com muito medo de piscar e, ao mesmo tempo, aterrorizada para ver o que está por trás da escuridão, eu tento gritar. Somente gemidos baixos escapam dos meus lábios. O ar trava na minha garganta. Meus pulmões queimam por oxigênio. Estou morrendo. Minhas cordas vocais e músculos completamente paralisados. O único movimento possível é através das minhas pálpebras. Piscando, apertando, arregalando. Está mais perto agora. Ameaçador, cruel, hostil. Uma malignidade palpável enche a atmosfera. Enquanto eu luto com cadeias invisíveis, sufocando-me, minha irmã se agita no sono. Escuto a respiração suave dela e o pulsar de sangue batendo contra meus tímpanos. Finalmente me liberto. Um grito quebra o silêncio. Levo um segundo para perceber que quem grita sou eu. Tremendo sento e chamo minha mãe aos gritos. E, através da penumbra, vejo silhuetas na sala. Uma cadeira, a televisão contena em cima e o console de vitrola do papai, onde uma figura sombria recua e atravessa a parede. Minha irmã acorda num pulo. Ela abraça meu corpo tremulo. Sinto sua voz morna contra meu rosto. Não chora, mamãe já vem. Uma porta abre e fecha com cliques. A luz do corredor acende. Os chinelos da minha mãe batem no chão com passos apressados. Ela entra na sala me queitando. Só depois de muitos beijos e abraços, finalmente me acalmo. Vou buscar um copo de água com açúcar. E amanhã você vai ver. A vovó vai fazer esses vultos irem embora, tá bom? Vultos são aparições espirituais ou encostos. No espiritismo são descritos como espíritos desencarnados ou espíritos errantes. Minha avó dizia, mesmo que os espíritos me assustavam, eles não queriam me fazer mal. Como eu era vidente, então, era apenas um instrumento usado pelos espíritos para comunicação. Quando amadurecer fisicamente, emocionalmente e mentalmente, eu estaria pronta para me desenvolver como uma médium. Essa era a minha missão aqui na Terra. Hoje, vovó me pegou no colo e me benzeu. Com o polegar, ela fez cruzes sobre minha cabeça, testa, costa e peito, enquanto dizia palavras que eu não entendia. Estalava os dedos por cima da minha cabeça acusada. Minha franja, como uma fina cortina, cobria meus olhos. Eu olho para o chão. Cacos vermelhos de cerâmica no piso colocados. Peça a peça para o meu pai. Embaixo da mesa, um padrão de mosaicos e cacos coloridos, em formato de uma estrela de cinco pontas. Vovó aboceja. Lágrimas escorrem, manchando pó de arroz que ela passa no rosto todas as manhãs. Pronto, está tudo bem. Sorrindo, ela acaricia meus cabelos com as duas mãos. Agora você só precisa um rameiro de arruda atrás da orelha para te proteger. Parte 2 Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que xixiam e murmuram, porventura não consultará o povo, o seu Deus, a favor dos vivos, consulte-se aos mortos. Isaías 8, 19 À medida que eu cresço, eu continuo a ver vultos. Eu sinto presenças ameaçadoras me seguindo por toda parte, dia e noite, na escola ou quando brincando. Parece que os rituais fazem pouco ou nenhum impacto, porque os espíritos constantemente me torturam. Nunca posso estar sozinha. Minha irmã está cansada de me acompanhar sempre que eu tenho que entrar em um quarto, inclusive no banheiro. Tenho vergonha de admitir. Quando não tem outra alternativa, entro sozinha em algum lugar, marcas roxas cobrindo meus braços e pernas são testemunhas das reações de luta ou fuga. Não é possível lutar contra o invisível. Fugindo das ameaças, eu bato contra paredes e imóveis. Tropeço e caio quando as forças invisíveis parecem me empurrar e me jogar para todos os lados. Durante as férias do meu segundo ano escolar, minha mãe me levou para passar uma semana com sua avó e tia paterna. Eu odiava ir lá, mas nunca disse isso aos meus pais. A casa estava sempre cheia de sombras, mesmo em dias ensolarados. Mas o que mais me assustava nesse lugar eram os dois ferozes cães pastor alemão acorrentados atrás de uma cerca no fundo do quintal. Depois do jantar, fico parada de trás da porta de rede na cozinha, observando minha tia avó dando o resto de comida para os cachorros. Está caindo a tarde e o céu se torna rocheado, projetando sombras liláses sobre o quintal. Pássaros picam cascas de mamão descartadas na grama ao lado do jardim. Os cachorros puxam com força suas correntes, seus dentes pontudos expostos e saliva escorrendo sobre a comida sendo colocada em suas tigelas. Minha tensão torna para o ranger do portão na frente da casa. O medo apodera de mim quando vejo um homem de meia idade entrar no quintal. Usando um terno preto com gravata, seus sapatos engraxados batem no corredor de ladrilhos. A fumaça de seu cigarro ondula acima de seus cabelos escuros e lustrosos. Como foi que ele abriu o portão trancado? Por que os cães não latem? Ele está rapidamente se aproximando do corpo curvado da minha tia avó. Sem perceber o intruso, ela carecia a cabeça dos cães enquanto eles devoram a comida. Quando tento gritar para avisá-la, fico paralisada. É o mesmo tipo da paralisia que acontece quando desperto do sono. Me esforço para gritar. Minha boca está aberta, mas minha voz não sai. Com os braços estendidos, o homem abaixa para abraçá-la. Mas antes de tocar nela, ele desaparece em um sopro de fumaça. Na manhã seguinte, minha bisavó me levou para ver uma amiga que era médium. Ela queria saber se o homem que eu vi era seu marido, meu falecido bisavô que veio visitar sua filha. O guia espiritual da médium confirmou que era seu marido. e pediu para minha avó dizer à minha mãe que me levasse a um centro espírita de mesa branca em nossa vizinhança para aconselhamento em meu desenvolvimento espiritual. Nas reuniões de mesa branca, os médiums sentem volta de mesa coberta com uma toalha de linho branco. Um vaso com rosas brancas, uma jarra de água e alguns copos são colocados no centro da mesa. Os pacientes sentem cadeiras encostadas na parede. O centro está sempre cheio de pessoas procurando orientação dos guias espirituais a respeito de doenças, relacionamentos, finanças e assuntos espirituais. Esperando a sessão começar, eu olho para um quadro de Jesus Cristo, abençoando o menino ao de olhar dos seus pés. Há parteleiras com várias estátuas ao redor da sala. São Jorge matando o dragão, São José segurando o bebê, o bebê Jesus, a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, a venerada Madonna Negra, Santa Padroeira do Brasil. Velas lançam sombras trêmulas e alongadas nas paredes. O doce perfume de incenso enche a atmosfera. Através da tilintada de uma cortina de contas, a médium entra na sala vestida de branco. Ela está acompanhada por três outros médiums, também vestidos como médicos. Os médiums sentam ao redor da mesa e a sessão inicia com oração, convidando os guias de luz para juntar a nós. Gemendo a médium principal, uma mulher idosa com cabelos azulados, chama seu guia espiritual. Seu corpo convulsa e a mesa chacoalha, espirrando água da jarra sobre o pano. Os médiums se revezam dentro do evangelho segundo o espiritismo. Logo depois das leituras, os pacientes ficam diante de cada médium para receber suas consultas espirituais e energia de cura através de passes. Quando recebo o meu passe, a médium repete o que a minha avó falou por anos. Eu tenho um dom, mas ainda sou muito jovem para desenvolver minha mediunidade e receber meu guia espiritual. Mas não importa quantas vezes vamos para as reuniões ou como minha mãe segue os rituais prescritos para a limpeza da casa e nossos corpos para nos levar de energias negativas, os ataques somente intensificam à medida que eu vou crescendo. Minhas habilidades psíquicas também aumentam, me dando uma sensação de poder. Minha intuição é forte e às vezes posso ler o pensamento das pessoas. Revelações de coisas para as quais nenhuma criança deve ter conhecimento a um fardo que eu não posso compartilhar com ninguém. Como não sou emocionalmente preparada para processar essas coisas, eu me torno uma criança utassensível e temperamental. Parte 3 Parte da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1 Em 1968, depois de muitos anos aplicando por um visto, nossa família recebeu permissão da entrada na América. É uma história complicada de como chegamos neste país, especificamente em Massachusetts. Em resumo, a mãe do meu pai nasceu em tanto Massachusetts e viveu lá até os 6 anos de idade. Ela eventualmente migrou para o Brasil com seu pai. Sua mãe, a minha bisavó, voltou para a América depois de separar do meu bisavô. Mas ela nunca perdeu a cidadania americana. Dois anos após a morte de seu marido, minha avó voltou ao seu país de nascimento em 1966, reunindo-se com a mãe depois de décadas de separação. Dois anos depois, nós embarcamos em busca do grande sonho americano. Eu tinha 9 anos, minha irmã 8, quando emigramos. Nós adaptamos bem com a língua inglesa e com a cultura. No entanto, minha mãe não. Esse era o sonho do meu pai, não dela. Eles concordaram em viver aqui nos Estados Unidos por 5 anos, trabalhar duro, ajuntar dinheiro e voltar para o Brasil. Lidar com meus ataques espirituais nesse país não foi fácil. Não havia médiums ou centros espíritas para procurar ajuda naquela época. Aprendemos logo que nossas crenças não eram assunto para discutir abertamente na cultura americana. Minha mãe fazia o melhor possível procurando ervas para banhos de defesa e incenso no supermercado. E mantínhamos nossa fé um segredo bem guardado. Paralisia de sono, vendo espíritos, ouvindo barulhos e passos na velha casa que morávamos era ocorrência comum. Do Brasil, minha avó mandava livros, espíritas para nosso estudo e participava na mesa branca em nosso nome. Parte 4 Os egípcios ficarão desanimados e farei que seus planos resultem em nada. Depois, eles consultarão os ídolos e os necromantes e os médios e os adivinhos. Isaías 19, 3 Cinco anos depois, meus pais mandaram de volta, nos mandaram de volta ao Brasil para viver com meus avós maternos. Eles voltariam assim que economizassem o suficiente para comprar uma casa. Mesmo que a minha irmã e eu tivéssemos o maior entusiasmo para voltar para a nossa terra, a América agora era nossa casa também. Uma noite, não muito após nosso regresso ao Brasil, enquanto assisti a novela com meus avós, irmãs e primos, eu tive minha segunda experiência de paralisia estando completamente acordada. É o momento de destaque do episódio da novela. Pelo canto do olho, eu percebo uma entidade entrar pelo corredor. Todo o meu corpo paralisa. Olhando com horror em silêncio, vejo a forma translúcida e azulada de um homem idoso entrar na sala de estar. Mesmo sem ouvir o que ele está dizendo, percebo que ele está muito nervoso. Suas características franzidas são surpreendemente visíveis, mesmo que eu possa ver através dele. por alguns instantes ele fica parado agitando os braços tentando chamar nossa atenção. Com gestos desdenhosos ele abaixa a cabeça em derrota antes de sair da sala. Liberada da paralisia, meu grito assustou todos tirando-os dos seus assentos. Quando eu contei através de lágrimas o que aconteceu, eles reclamaram. O melhor momento, o momento mais esperado da novela foi interrompido. Minha voz estava brava, eu podia perceber por sua sobrancelha arqueada. Ela ordenou que eu seguisse até a cozinha. Para minha surpresa, ela também viu a entidade. Sua raiva não era porque eu interrompi a novela, mas como eu reagi em direção ao espírito que precisava de ajuda, o avô dela. Sua reprimenda sobre minha imaturidade espiritual doeu profundamente, porque ela estava brava comigo por algo que eu não tinha ideia como controlar. depois de todos esses anos, eu ainda não sabia o que fazer. Ela me aconselhou a estudar os livros de Kardec novamente e insistiu para que eu fosse às sessões de mesa branca para desenvolver minha mediunidade. Depois de compartilhar essa experiência com duas tias, elas me convidaram para acompanhá-las a um centro espírita de Umbanda, que elas recentemente tinham entrado. E não tinha muito conhecimento sobre Umbanda, e minha tia explicou. Umbanda, uma religião que chegou no Brasil através de escravos africanos, é sincretizada com o catolicismo. Quando os mestres de escravo obrigavam os escravos a adorar os santos católicos, os escravos se curvavam no altar. No entanto, quando suas cabeças tocavam no chão, eles adoravam as imagens de seus próprios deuses enterradas sob o altar. Não Umbanda a um Deus supremo. As divindades adoradas são chamadas orixás. Cada orixá é representado por uma cor ou um elemento. Por exemplo, Oxalá, o Jesus, é branco. Imanjá, o Virgem Maria, a deusa do mar, é azul. Xangô, o São João, deus do trovão, é vermelho e marrom. Ogum, São Jorge, deus da terra, é azul, escuro e verde. Existem legiões, falanges, linhas, ou iaquias, como espíritos escravos africanos, preto-velhos, crianças, ciganos e marinheiros. No entanto, à esquerda, as forças das trevas devem ser adoradas também. Uma vez no mês, Exu, uma entidade demoníaca, é comemorado para garantir que ele continua a ser o guardião do tempo de Umbanda chamado terreiro, mantendo as forças das trevas à distância. bombagira e a parte feminina de Exu. Esses são espíritos chamados também íncubos e sucubos. Isso tudo me fascinou e na semana seguinte, participei do meu primeiro serviço na Umbanda. Quando chegamos ao tempo, um prédio azul sem pretensões, esperamos afora com um grupo de médios. Muitas pessoas chegavam caminhando até a porta da frente. Olhei pela porta lateral, à entrada dos médios e notei que as pessoas eram levadas para bancos. Uma seca baixa com um pequeno portão separava o terreiro da área da congregação. Um grande altar chamado Congá pegava a maior parte da parede da frente do terreiro. Estava coberto com renda branca e com muitas estátuas de orixás, velas e flores. Dois atabaques de madeira estavam a cada lado do Congá. Quando o pai de santo, o médico principal, chegou, minha tia me apresentou a ele. Era um homem baixo, gentil e, como todos os outros médios, vestia roupas brancas e guias coloridas no pescoço. Ele segura minha mão e ficou intrigada pelo azul dos seus olhos. Eu não podia piscar enquanto ele falava comigo. Hipnotizada pelo seu olhar, ouça atentamente suas palavras. Bem-vinda, irmã. Você vem das águas, filha de manjar. Você está pronta para desenvolver essa mediunidade. meu coração acelera. Estou zonza. Algo mudou na minha alma. Existe aqui uma forte presença espiritual, mas é diferente. É lindo, esperançoso, calmo. Por fim, aos 14 anos de idade, a busca do meu propósito na vida é revelada. Junto-me às pessoas atrás da cerca. Meus pés não pisarão no soro sagrado do terreiro até foi convidado a entrar. A fumaça do incenso limpa o espaço de energia negativa. Os médiuns entram, formando um semicírculo ao redor da sala. O pai de santo se curva diante do altar, batendo a cabeça na base por três vezes. Batendo no peito com o punho fechado, ele salda os orixás. Com giz na mão, ele se ajoelha desenhando um círculo com símbolos no chão de cimento. Quando ele termina, uma vela acesa é colocada no centro do pentagrama. Batuque de atabaques trovão no terreiro. Corpos gingam. O ritmo acompanhado por palmas. Vozes cantam em adoração aos orixás. O pai de santo recebe seu guia Xangô, batendo no peito em saudação, falando em o idioma que sou africano misturado com português. Convoca os espíritos. Ombro chacoalho. Corpos convulsos. Eu contorço e dançando. Meu coração parece que vai explodir. A sala está girando. Vibrações de correntes elétricas me fazem tremer incontrolavelmente. Xangô me oderna entrar no terreiro. Alguém me diz para tirar os sapatos. Eu obedeço sem hesitar. No altar me inclino diante os orixás. Hiperventilando, fico diante do pai de santo para receber o passe de energia. Sinto meu corpo oscilar e uma médium com os braços estendidos fica atrás de mim. Por um momento perco a consciência e sou erguida do chão por dois outros médiums. Uma canção de sereia ressoa ao meu redor em adoração minha deusa em Manjá. Minha vida é um bando um bando é minha vida. Minha mediunidade está desenvolvendo bem. É o tempo mais feliz da minha vida exceto pela terrível saudade que sinto de meus pais. Já se passou mais de um ano que deixamos a América e eles ainda não marcaram data para voltar. O próximo passo para meu progresso espiritual é ser batizada na cachoeira. Me dizem que as cachoeiras têm tremendas vibrações e energia para limpar impurezas espirituais. Na base do véu da cachoeira fico diante do pai de santo. A rocha escorregadia é fria contra a planta dos meus pés. Não tenho medo de cair na piscina borbulhante abaixo. Ele segura minhas mãos invocando meu guia. Água frígida cai sobre minha cabeça curvada. Como um raio e Manjá me possui. Violentamente minha cabeça joga para frente e para trás. meu cabelo comprido e molhado chicoteia meu rosto repetidamente. Despertando do meu transe sinto êxtase total repleta de alegria e paz. Parte 5 E os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão sim. Todos eles cobrirão seus lábios porque não haverá resposta de Deus. Miqueias 3 7 Alguns meses depois meus pais voltaram para o Brasil. Esse deveria ter sido o momento mais feliz de nossas vidas mas logo tudo mudou para o pior. Meus pais brigavam constantemente. Meu pai odiava o Brasil minha mãe adorava. Depois de alguns meses após a chegada meus pais colocaram a decisão de ficar no Brasil ou voltar voltar para a América nas mãos minha e da minha irmã. Se nós escolheríamos ficar no Brasil minha mãe ficaria conosco mas meu pai voltaria sozinho para a América. Mas se nós decidíamos voltar para a América voltaríamos todos juntos. Esse foi um grande peso para mim aos 15 anos para minha irmã de 14 suportar. Mesmo que a minha irmã estava apaixonada por um rapaz que namorava desde que chegamos ela e eu concordamos que era melhor voltarmos juntos para a América. Os nossos corações estavam partidos ela pelo namorado e eu pela Umbanda. Antes de deixar o Brasil o pai de santo me avisou que nunca deveria receber meu guia a não ser que houvesse outro médium experiente e presente. Eu concordei em manter essa promessa sabendo ser impossível encontrar médiums em Massachusetts. Isso foi em 1975 Agora hoje em dia médios e cento espíritas podem ser encontrados em quase toda a América. Depois de voltar para Massachusetts meus pais compraram uma bela casa em uma colina com um lago no fundo do quintal. Pela primeira vez em nossas vidas minha irmã e eu tínhamos um quarto cada uma móveis eletrodomésticos novos bons carros no colégio eu reencontrei os antigos colegas e namorei um rapaz porque me apaixonei antes de voltar para o Brasil nós tínhamos muito em comum ele também emigrou do Brasil na década de 1960 e sua avó que morava em São Paulo não muito longe da minha família também era média por hora todos estavam satisfeitos exceto minha irmã ela estava inconformada sem seu namorado depois de um ano ela voltou para morar com meus avós no Brasil eu continuei adorando e manjar fielmente na praia oferecia flores a ela velas azuis era acesa em sua homenagem no meu quarto sua estátua e o guia de contas azuis constantemente me faziam lembrar do meu amor pelo Umbanda e pelos Orixás logicamente eu ainda havia vultos continuava tendo paralisia do sono experiências de sonhos psicos vívidos mas através da Umbanda eu acreditava que minha vida espiritual estava sob controle quando minha irmã decidiu casar com 16 anos meu pai não aceitou e escreveu para ela esperar mesmo porque não podíamos nos dar o luxo de fazer outra viagem cara para Brasil naquele momento minha irmã insistiu em seguir com os planos de casamento aqui na América nossas vidas começaram a desmoronar meus pais estavam à beira do divórcio no dia do casamento da minha irmã minha mãe quase enlouqueceu de tanto desgosto a atmosfera em nossa casa era depressão e depressão não importava o quanto eu pedia ajuda para manjar as coisas só pioravam através dos sonhos vívidos e sussurros no meu ouvido criei desconfiança e ciúmes intensos do meu namorado como meus pais nós brigávamos o tempo todo não havia paz nem alegria milagrosamente nosso relacionamento sobrevivíamos constantes ataques de ciúmes e acusações alguns meses depois recebemos uma notícia maravilhosa minha irmã estava grávida os planos de chegar para o nascimento do bebê avançaram até o meu namorado viajaria conosco logo depois da minha formatura do colégio nós iríamos para o Brasil minha irmã deu à luz a um precioso bebê ele viveu apenas quatro dias isso foi um tsunami devastador de peca imaginável o sofrimento da minha irmã e cunhada as palavras dos médios dizendo que a vida do bebê foi curta por causa de seu espírito elevado e que sua missão aqui na terra estava cumprida não nos trouxe nenhum consolo depois do enterro eu visitei o terreiro do Umbanda durante as evocações uma moça perto de mim ficou incorporada enquanto eu curvava minha cabeça tentando me concentrar para receber a manjar a moça girou em dança golpeando meu rosto violentamente com o dorso da mão eu perdi minha concentração olhei para cima e recebi outro tapa sua agressão uma artimanha mal disfarçada através da dança selvagem lágrimas ardiam em meus olhos quando ouvi afadas de surpresa e risadinhas vindo da congregação o pai de santo ficou diante de mim chamando a manjar por um longo tempo enquanto eu soluçava com raiva e vergonha eu sabia que ela tinha feito aquilo de propósito e era impossível para mim no meu estado emocional e contaminado receber a manjar e foi a última vez que visitei o terreiro de Umbanda quando visitamos a avó do meu namorado alguns dias depois seu guia espiritual me disse que eu não podia permitir que meu corpo permanecesse aberto o espírito explicou que isso era perigoso já que não frequentava regularmente um tempo sob a direção de um médico experiente como magnético eu estava aberto para as entidades malignas entrarem no meu corpo devastada fiquei renunçantemente de acordo ela realizou o ritual para fechar a chacra onde os espíritos entravam no meu corpo algum dia poderia revetir o trabalho e novamente abrir meu corpo eu jurei nunca mais pisar no Brasil desiludida minha irmã decidiu voltar para a América conosco seu marido aguardaria a documentação do visto depois de voltar para a América minha vida tornou-se um monte de cinza de opressão sem esperança os fortes pilares da minha fé caíram por terra parte 6 quando alguém se virar para os adivinhadores encantadores para se prostituir com eles eu porei a minha face contra ele eu estiparei do meio do seu povo Levítico 20 6 a primeira coisa que fiz foi tirar e manjar da prateleira do meu quarto em uma caixa guardei a estátua junto com o guia de contas azuis a partir desse momento os ataques espirituais intensificaram e eu não sabia por onde procurar ajuda depois de alguns meses meu cunhado chegou na América apenas um dia antes da grande tempestade de neve de 1978 em junho me casei aos 19 anos nós compramos nossa primeira casa e tínhamos bons trabalhos saímos nos divertíamos com amigos e familiares mas por dentro eu estava morta passava os momentos da vida sem alegria e sem paz quatro anos depois meu filho nasceu minha filha quatro anos depois dele aparentemente nossas vidas pareciam perfeitas minha irmã também teve outro menino e uma menina os dois lindos e saudáveis meus pais acertaram seu casamento e curtiam seus netos mas espiritualmente todos nós girávamos em um buraco negro de desespero meus pais irmã cunhado meu marido e eu decidimos que precisávamos de uma mudança de cenário talvez mudando para a Flórida e começando uma nova vida em um clima tropical nossos espíritos se elevariam o inverno cinzento da nova Inglaterra parecia cada vez mais longo a vida na Flórida foi um ótimo início todos nós tínhamos lindas casas piscinas e maravilhosas praias próximas mas logo a contaminação espiritual voltou a nos perseguir até mesmo as crianças foram afetadas pelo inferno que nos odiava dia e noite às vezes eles viam ou ouviam coisas que assustavam sentindo a presença maléfica principalmente no meu quarto meus filhos se recusavam a entrar no meu quarto sozinhos em muitas ocasiões os socos na parede sobre nossa cama nos acordavam em pânico uma vez sons de vidros quebrados como uma pedra tirada na janela fez nós pular da cama inspecionamos a casa inteira todas as janelas estavam intactas e não achávamos nada quebrado ou fora do lugar eu vivia sempre irritada amagurada e mal-humorada as pessoas pisavam em ovos tentando não descantear meus repentes explosivos uma vez contrariada qualquer coisa poderia acontecer eu era imprudente com meus ataques de raiva principalmente quando dirigindo as crianças agarravam firme seus assentos tremendo por suas vidas temendo por suas vidas quando meu sangue fervia o que eu tinha na mão se transformava em um projeto através da sala mistério e loucura se transformava em culpa e vergonha quando a tempestade em minha alma acalmava e por razões que não consigo entender meu marido teve forças para tolerar meu temperamento violento por anos minha saúde estava abalada até o ponto que eu só tinha energia suficiente para trabalhar como enfermeira na sala de operações nos meus túneos quando chegava em casa desmaiava no sofá sem forças para cozinhar limpar ou cuidar da família houve momentos que eu pensei em acabar com tudo estimulada por vozes sinistras sussurrando que não havia esperança eu me sentia sem forças insignificante o amor para meus filhos era a única razão que me impedia de saltar para o bismo quando minha irmã me ligou dizendo que tinha conhecido um pastor brasileiro na gráfica minha suspeita aflorou ela estava emocionada descrevendo a bela oração que ele fez por ela ela me disse que depois que ele orou ela sentiu uma paz como nunca havia sentido antes como um vulcão palavras de ódio por esse homem que eu nem conhecia foram lançadas à minha boca eu a diverti que se afastasse dele sem dúvida era um charlatão atrás de dinheiro isso não há de sudo eu de me explicar como ele também orou com meu sobrinho adolescente e como o pastor o encarajou para casar com a namorada que ele engravidou meu sobrinho estava de acordo com isso e prometeu largar as drogas eu não acreditei nela eu mesmo tinha levado a um conselheiro profissional para ajudar com seu vício sem resultados positivos ela convidou o pastor para um café entrar em sua casa no próximo sábado meus pais iriam estar lá também e ela queria que nós participassem da reunião eu recusei o convite porém depois de desligar o telefone eu reconsiderei se esse santo homem pensava que podia entrar na minha família com seus ensinamentos hipócritas eu estaria lá para confrontá-lo no sábado cheguei na casa da minha irmã armada e pronta para lutar nós entramos e vimos o pastor meus pais irmã e cunhado na mesa tomando café e comendo bolo vendo o pastor cheguei da cadeira vindo nos cumprimentar fiquei congelada com o ódio que sentia por ele sem graça minha irmã levantou da cadeira pastor essa é minha irmã pela qual estamos orando eu não lembro de ter pedido oração para ninguém imperturbável o pastor estendeu a mão meu marido apertou a mão dele e foi para a mesa mas o pastor não se moveu quando ignorei sua mão durante nosso impasse ele tocou meu ombro dizendo que o senhor o trouxe para ajudar a mim e a minha família de repente senti a forte presença do meu guia espiritual como não senti há anos fui alertada esta era uma emboscada do pastor ele era astuto e devia ser derrubado era impossível permanecer próxima dele eu dei um passo para o lado e fui em direção à área da piscina dizendo ao meu marido para terminar seu bolo para nós irmos embora bati com força a porta de correio de vidro e sentei perto da piscina com as mãos trêmulas acendi um cigarro minha ira pelo homem era insuperável segundos depois a porta de vidro abriu eu não podia acreditar que o homem tinha me seguido lá fora com a bíblia na mão abruptamente levantei da cadeira fazendo ele frear os passos meu rosto incendiou quando falei que não estava interessado em conversar sobre religião com uma calma absurda o homem citou escrituras clama a mim e responde-te invoca-me no dia da angústia eu te livrarei ele te libertará e te honrará da lei a abundância de dias e te mostrarei a minha salvação apaguei meu cigarro e disse que não acreditava em um livro escrito por homens para controlar pessoas através do medo e de condenação além disso ele não podia me manipular como fez com a minha irmã e o resto da família eu tenho um guia espiritual que me protege eu não preciso de religião passei por ele mas ele me seguiu para dentro da sala irmã não existem guias espirituais ele abriu a bíblia apontando a página com seu dedo indicador dizendo esses que você crê são demônios eu girei para enfrentar minha família não estavam vindo não se ofenderam fiquei perplexa como que ninguém reagia com a arrogância desses tranques esticando nossas crenças com paciência minha mãe sugeriu que pelo menos eu visse o que o homem tinha para dizer e se isso tudo fosse verdade e se o que acreditamos a vida inteira não era de Deus minha cabeça latejava e eu apertei entre minhas mãos a sala ficou em silêncio exceto pelos sons das páginas da bíblia virando como ondas sísmicas minha raiva aumentou a última coisa que eu queria era dar a ele a satisfação de me ver perdendo o controle pegando minha bolsa eu disse ao meu marido que íamos embora antes de você ir minha irmã eu te desafio a ler com seus próprios olhos o que a palavra de Deus ensina há milhares de anos não vos virareis para os adivinhadores encantadores não os busqueis contaminando-vos com eles eu sou o senhor vosso Deus através de dentes errados eu relembrei que a bíblia não significava nada para mim finalmente meu pai intercedeu e disse para sentar todos esses argumentos não estavam nos levando a lugar nenhum ele sugeriu que o pastor perguntasse sobre as minhas crenças antes de me julgar agora enfim tinha um aliado sentei e aceitei uma xícara de café oferecida por minha irmã está justo então ele colocou ele tocou na bíblia bem você não acredita no céu ou inferno correto me diz o que acontece com as pessoas quando morrem minha resposta foi óbvia os espíritos passam por vários estágios de evolução o que ele chamava de demônios eram apenas espíritos obsessivos em dimensões paralelas aqui na terra eles não evoluem porque escolhem assim os espíritos de luz são superiores espíritos evoluídos antes do nosso espírito alcançar a luz serão necessárias muitas encarnações pegando a bíblia ele apontou um versículo e me pediu para ler mas eu cruzei os braços recusando o pedido sorrindo ele disse que a encarnação não existia e como os homens está ordenado morreram morrerem uma vez vindo depois disso o juízo alguma coisa nessas palavras atingiu meu interesse e por um milésimo de segundo eu queria ouvir mais no entanto com a banda da mão eu disse a ele que era inútil tentar discutir o que eu acreditava com ele se ele continuasse oferecendo a bíblia quando chegou a hora dele ir embora ele ofereceu orar por nós pedindo a todos que dessem a mão formando um círculo eu recusei mas com um olhar de advertência meu pai pegou minha mão e meu marido a outra fechando o círculo logo que o pastor começou a orar o que eu pensava ser meu guia espiritual de repente manifestou cargalhadas saiam da minha boca sem controle por mais que eu tentava parar mais eu ria através do meu transe eu ouvi o pastor gritar em nome de Jesus Cristo saia dela espírito maligno a entidade tomou controle total sentia muita dor entrava em transe e voltava a consciência não conseguia entender o que estava acontecendo como eu podia ser possuída se meu chacra tinha sido fechado anos atrás eu estava prestes a desmaiar meu coração disparava meu peito doía o suor cubria meu rosto implorei ao pastor que parasse pensando que era ele que fazia tudo aqui meu pai veio ao meu socorro e ordenou ao pastor que me deixasse finalmente o espírito me soltou e corri para o banheiro e vomitei porém não o café que tinha bebido alguns minutos atrás mas uma substância gelatinosa transparente sentindo-me fraca e traída eu disse a todos em termos inequívocos que nunca mais queria ver o pastor parte 7 e perguntou-lhes Jesus dizendo qual é teu nome e ele disse legião porque tinham entrado nele muitos demônios Lucas 8 30 depois da experiência na casa da minha irmã eu comecei a duvidar sobre a identidade do meu guia espiritual e sobre o espiritismo em geral porque manjar me atacava se era um espírito de luz meu guia mesmo que eu não estivesse totalmente convencida quebrou meu coração ouvir a dor na voz do meu marido quando ele sugeriu que pelo menos o pastor viesse a nossa casa para orar ele descreveu como horrivelmente distorcida e desfigurada eu fiquei enquanto possuída meu filho adolescente e meu sobrinho testemunharam parte da minha posição ambos estavam perturbados e imploraram para que eu deixasse o pastor me ajudar embora eu tivesse confuso e conflita meu amor a minha família por amor a minha família eu finalmente concordei com a sessão de libertação o pastor instruiu toda a família para jejuar e permanecer em oração no dia da minha libertação sábado 29 de março de 1997 ele e sua esposa marcaram para entrar em minha casa às 5 horas da tarde eu jejuei também e tentei ler a bíblia com a capa de couro que ele me deu meu marido e filho saíram para se juntar aos meus pais irmã e família na casa da minha irmã permanecendo em oração de intercessão enquanto só tive dúvidas sobre a libertação o pânico tomou conta de mim vozes sussurraram para me fugir para sair antes que ele chegasse eu peguei a bíblia mas não pude abrir tentei orar mas minha mente ficou inundada com essas alarmantes incapazes de suportar a tensão por mais um segundo peguei a chave do carro e corri para a porta quando abri o pastor e sua esposa já estavam lá orações e leitura de escrituras pelo pastor e sua esposa iniciaram o processo de libertação quando o pastor tentou me ungir com óleo recuei e ouvi meus próprios gritos lembro claramente somente poucas coisas sobre minha libertação mas muitos detalhes foram dados pelo pastor e minha irmã que chegou depois que iniciou a libertação passamos por toda a casa removendo coisas consagradas para o reino demoníaco que eu servi minha vida inteira imagens de minhas mãos passando por gavetas e armários encontrando a caixa com o emanjar e o guia de contas o rosário na parede roupas joias livros de ocultismo discos e vídeos sendo retirados são minhas lembranças principais do evento lembro também como em um sonho agachada atrás da minha casa cavocando a terra com as mãos em busca de uma estátua de São José que estava lá enterrada de ponta cabeça uma simpatia para vender minha casa minha irmã porém relatou detalhes horríveis sobre a libertação fiquei transformada fisicamente meus olhos tornaram negros de ódio minha língua como de uma serpente saindo de uma boca distorçada cuspindo e transformando Deus minhas mãos como garras ameaçando o pastor quando o pastor colocou um crucifixo na minha testa o demônio ria de gargalhados mas quando colocou uma cruz vazia declarando a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e sua ressurreição e que nossos pecados foram perdoados pelo sangue derramado por Cristo o demônio recuou em gritos de desespero gritava que estava sendo queimado e implorava por socorro momentaneamente lembro ter aberto os olhos vendo a silhueta de uma cruz e ficando cega com uma luz brilhante como o sol aponto recobri minha face com o braço finalmente quando o pastor gritou eu teuderno em nome de Jesus Cristo que saia dela o jugo da fortaleza de Satanás em minha vida foi quebrado como uma bomba explodindo ao meu redor meu corpo voou para cima e fui jogada uma longa distância no corredor quando minhas costas bateram no chão desse rame que eu abri os olhos surpreendentemente a força do impacto não me feriu instantaneamente um véu escuro levantou dos meus olhos eu fiquei sorrindo admirando tudo ao meu redor agora eu entendi o que significava o que significava nascer de novo eu era uma nova criatura em Cristo o velho se fez de novo nunca antes senti tanta paz Cristo realmente me libertou fiquei surpresa quando vi minha irmã solução perto de mim não tinha ideia que ela estava presente durante a libertação o ar cheirava enxofre e fumaça eu olhei para o relógio eram duas horas da manhã me parecia ter passado somente duas horas mas a libertação durou mais de oito horas quando meu marido chegou a primeira coisa que ele notou foi muitos sacos de lixo cheio de coisas para serem queimados a segunda coisa foi o cheiro de fumaça na cozinha mesmo que o pastor assegurava que eram resíduos de odor da libertação demoníaca meu marido não acreditou e correu para a geladeira empurrando para fora da parede certo que tínhamos um curto sequito parte 7 se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo Romanos 10 9 o dia depois da minha libertação foi domingo da ressurreição mesmo que dormi apenas por 3 horas consegui acordar sem um despertador pela primeira vez em minha vida me sentindo renovada saí correndo de casa para assistir meu primeiro culto de ressurreição isso foi durante o nascer do sol em um parque perto da minha casa Cristo ressuscitou ele ressuscitou mesmo aleluia Jesus Cristo usou esse pastor missionário para fazer para trazer as boas novas da salvação e libertação do ocultismo para muitos membros da minha família ele ministrou para nossa família na Flórida em Massachusetts e no Brasil muitos foram salvos e agora vivem para Cristo Jesus meus pais minha irmã e sua família eu e minha família todos aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador todos fomos batizados na piscina na casa da minha irmã logo que convertemos meus pais mudaram o nome da gráfica de Pyramid Printing para Rosana Printing depois que a gráfica passou para mim e minha irmã mudamos o nome para Redeemer Printing gráfica redentor tudo para sua honra e glória agora quando olho para os rostos inocentes dos meus netinhos eu estremeço só em pensar que eles poderiam ter dado essas maldições demoníacas louvo a Deus por sua misericórdia e promessa de um amplo e infalível amor até mil gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos parte 9 que nos salvou e chamou com uma santa vocação não segundo as nossas obras mas segundo seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos Timóteo 1 9 depois da minha libertação e salvação levaram muitos anos para compartilhar abertamente meu envolvimento passado com o cultismo ao pesquisar online por cristãos que tiveram experiências passadas no espiritismo encontrei o ministério de Laura Maxwell ao Spiritual Quest o testemunho de Laura é poderoso sua maneira humilde e gentil de chegar àqueles que estão enredados em qualquer tipo de prática oculta é inspiradora tornei-me árvore da seguidora do seu programa de rádio e blog nós nos conectamos através das mídias sociais e seu encorajamento me deu a coragem necessária para descrever o meu testemunho para escrever meu testemunho mesmo levando dois anos para finalmente completar suas entrevistas com Mark Hanneman e muitos outros convidados que alertam sobre o perigo engano do ocultismo e espiritismo são edificantes eu li o livro brilhante de Mark Hanneman Seeing Ghost Through Ghost's Eyes que quer dizer vendo fantasmas pelos olhos de Deus e logo nos conectamos nas redes sociais também Laura e Mark tem sido uma tremenda benção na minha vida e eu agradeço a Deus por isso também pelo pastor Alexandre que trouxe salvação em Cristo Jesus para minha família e libertação eu oro para quem ler esses testemunhos ainda não forçá-lo para convidar Jesus Cristo em seu coração se você está ou esteve envolvido em qualquer forma de ocultismo incluindo horóscopo tabuleiro ouija cartomante ou envolvimento em práticas de nova era espiritismo yoga etc por favor peça a Jesus Cristo de Nazaré que te liberte de tudo isso procure uma igreja que tenha estudo bíblico e peça a Deus direção em todas as áreas em sua vida embora meu testemunho não seja único ilustre a práticas ocultas nem detalhes que muitos talvez não estão familiarizados infelizmente o reino do ocultismo está se espalhando a medidas alamantes infiltrando-se em todas as áreas inclusive escolas áreas de saúde e mesmo igrejas o fato de muitos pastores ignorarem esse tópico e fechar os olhos para esse holocausto espiritual é angustiante muitos perguntam como é possível curar doentes ou ajudar pessoas necessitadas ser de satanás a palavra nos ensina através de muitos versículos sobre os enganos do inimigo e não é maravilha porque o próprio satanás se transfigura em anjo de luz segundo coríntios 11 14 o perverso chegará com o poder de satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos segundo sessalonicenses relacionamento e sua e sua ressurreição se o espírito negar a divina humanidade de Jesus Cristo não provém de Deus clame o nome de Jesus de Nazaré durante a manifestação e o espírito familiar mostrará sua verdadeira identidade demoníaca e fugirá o objetivo de satanás é usar sua astúcia e trapaça para afastar os seres humanos da verdade de Deus e da salvação eterna mas quando confiamos em Jesus Cristo entregamos nossas vidas a ele nossos olhos estão abertos a sua verdade porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens ensinando-nos que renunciando à impiedade e às consciências mundanas vivamos neste presente século sóbria e justa piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo Tito 2 11 ao 13 eu no meu blog Ivani Grepe at wordpress.com vocês poderão ler escrito em português teve algum erro na minha pronúncia e eu peço perdão por isso apesar de eu ter nascido no Brasil eu só estudei não chegou a ser três anos no Brasil o resto minha família esteve aqui nos Estados Unidos mesmo que eu morei dois anos no Brasil quando eu era jovem do 14 a quase 16 anos eu não estudei o tempo todo que eu estive lá no Brasil porque não foi aceito meus documentos americanos naquela época dos 70 infelizmente então eu fiz o melhor possível lendo em português e desculpem qualquer erro mas vocês podem ler no meu blog ou também está no blog da Laura Maxwell que é ourspiritualquest.com o livro do Mark Hanneman é inglês mas se vocês lerem inglês chama assim Ghosts tem vários recursos úteis no fim do meu testemunho mas são todos em inglês de novo vocês podem ver no meu blog mas eu tenho um que chama um amigo mandou do Brasil que se chama Ministério Apologético www.cacp.org.br www.cacp.org.br esse é um ministério que tem muita informação um outro livro que eu achei também fazendo pesquisa chama Guerra contra o Ocultismo Feitiçaria e Falsa Religião por Gabriel Agbo A-G-B-O eu não li esse livro mas pelo que eu vi na internet parece um bom recurso para estudar sobre Espiritismo Ocultismo etc o engano de inimigo nas nossas vidas eu também quero agradecer Michael Adams que está gravando esse o testemunho e por ele se disponer a me ajudar a espalhar meu testemunho assim como a Laura Maxwell meus outros amigos também a Dana Thompson que também é outra pessoa que foi liberta pelo sangue de Jesus e Chris Lawson que é um pastor na Califórnia que tem Spiritual Research Network também que é uma bênção e eu agradeço e eu peço que Jesus Cristo toque no coração de cada um que estiver ouvindo isso e quem ainda não aceitou Jesus eu peço em nome de Jesus Cristo que você procure a verdade somente nele e incluindo nas referências nos recursos a palavra de Deus é infalível então a palavra de Deus é o mais importante de tudo nos estudos então eu agradeço Deus abençoe a cada um que estiver ouvindo isso em nome de Jesus Cristo amém Deus abençoe